Fala rapaziada, tá começando o primeiro vídeo aqui no canal do Nicolas Pra quem não me conhece, meu nome é Renan Oliveira Meu nome é Nicolas Freta Mano, e o vídeo vai ser o seguinte O vídeo de hoje vai ser desafio ou travessão Vão ser 3 rodadas, cada rodada vão ser 3 coisas de cada E quem perder a rodada, paga o pato Então, sem enrolação, então já sabe né Terminando o vídeo, clique em gostei, inscreva no canal pra ajudar o Nicolas Dá um like aí O cara é parceria, sem enrolação, vamos pro vídeo O cara botando aí a chuteirinha aí Chuteirinha que custa o que? Uns 500 conto E como nós é pobre, segura aí Nicolas Segura aí, vira aí pra mim Como nós é pobre, nós vai de De tênis da Nike mesmo, vira aí Aí ó, em cima Mas esse é né, o cara vem de chuteirinha Mas ele vai perder, porra Filha da puta O que você acha do primeiro chute? 1x0 pai 1x0 pai O cara é uma mola, mas ele nem sabe o que vai perder Calma porra Não sabe gravar, mano Calma, ó Deu, agora tu pode ir E a última chance Nossa, bota a mão no iPhone, pelo amor de Deus Bateu pra bola Só daí cara, tu não vai acertar nada Tá muito ruim Error 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 Rapaziada, mano Como a gente é muito ruim, tá ligado Como a gente não acertou as duas rodadas A gente vai se chutar aqui na marca do pênalti Pra ver se a gente acerta Se a gente não acertar Pra gente se aposentar Porque o futebol não é nosso Então, tamo aí Error Error Agora eu, hein Acho que vai ser eu Acho que eu vou marcar a bola travessando Error Rapaziada, mano O canal é dele E o bicho vai lá e perde, mano Tipo ali da frente, entendeu É assim, ó Nicolas Eu perdi Ele ganhou A próxima vez ele perde, né Não, não Vou ganhar Ficou com medo aí De levar a bolada Mas é isso aí, mano Escreve, Nicolau Deixa o like Deixa o gostei aí Pra fortalecer o canal O cara é gente boa Mano A gente promete Não, o Nicolas, né Não prometo nada Não, melhorar os vídeos Só prometo botar canal Pra melhorar o vídeo E botar mais desafio Que vocês pedirem aí no comentário É isso aí, né Mas é isso aí, galera É nóis Tamo junto Até na próxima Falou Boop